Idealizado por Lucas Neto Use a sua imaginação e criatividade para viver um mundo de magia e fantasia Aqui você pode viver o seu sonho Estrelado por Giovanna Alparone Lucas Neto Lucas Neto Vem o Hotel Mágico 2 Vai! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tais, você tem a coragem do Aventureiro Azul, lembra? Lembro Tudo bem Tudo bem Eu vou fazer isso Mas é só porque Eu sou o Aventureiro Azul E eu tenho a galinha Não, não E eu tenho A coragem Isso, Lucas Vai, vai, anda Vai, acha o rato, vai Ratinho Cadê você? Pepe, pepe, pepe Cuidado, Lucas Por favor Lucas Acabe É Ai Não tem nem um rato aqui, não Ufa Ai, ainda bem Tá vendo, mãe? Se a gente tivesse um cachorrinho, nada Aventureiro Não 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 E não E não Não Ai, bom, vem Amanhã mesmo eu vou ligar pra dedetização Ai, eu tenho certeza que eu vi um rato ali Um rato enorme Omar Os Não Tchau, tchau. Ai, ai, ai. Eu tenho a coragem igual o aventureiro azul. Viu só a minha batalha contra aquele rato gigante, Gi? Na verdade, eu não vi nada. Eu só vi você imitando uma galinha. Cá, 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 seu medroso. Medroso? Eu não tenho medo de nada, Gi. Ai, ai, ai. Oi, Gi. Que barulho foi esse? Ai, ué. Cadê essa coragem? Esqueci lá no quarto da mamãe. Eu acho que o barulho veio lá da sala. Vem. Vem, menina. Me espera. Encontrou alguém, Gi? Não. Olha, tem uma carta ali. Não é uma carta. Tá escrito convite pro Lucas e Gi. Hotel mágico. Lucas e Gi, vocês estão convidados para passar as férias inesquecíveis no Hotel Mágico. Vocês são os nossos convidados VIPs. Aguardamos vocês. Assinado, Camila! Pérez no Hotel Mágico? Ai, eu quero muito! Será que vai ter comida? Bom, se for um convite da Camila, com certeza vai ter comida, né? Pérez no Hotel Mágico. Olha,htejeiim. Desculpe. Camila! O que você está fazendo aqui em casa? Não acredito que eu fui descoberta. Eu queria fazer uma surpresa para vocês passarem as férias no hotel novo que eu estou trabalhando. O nome é Hotel Mágico. Mas eu sou tão desastrada que acabei estragando tudo. Parece comigo. Relaxa, a gente curtiu o convite. Vai ser muito legal. Vocês não estão entendendo. Vai ser a melhor férias da vida de vocês. Aquilo era um rabo de rato? Primeiro a mamãe disse que viu um rato. E agora você? Eu acho que vocês estão usando muita imaginação. Ai, 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 não! Muito bem! Muito bem, meus parabéns, Camila! Obrigada! Missão cumprida! Finalmente! Finalmente! Terei a minha vingança contra o Lucas e a Gi! Já era tempo, né, chefe? Depois de dois filmes se dando mal... Bruce, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Bem atento à ratinha. Está vendo o rabo dela? Toma o chute da canela! Para você deixar de ser bobo, agora pega logo essa gaiola para a gente guardar, Camila. Anda! Não, não, a gaiola não! Vem, me desculpa, Camila, aquele é assim mesmo. Não, 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 não! Vai lá para a sua casinha, querida, vai. Isso! Agora vamos, vamos, antes que eles vejam a gente. Ninguém pode descobrir nosso plano. Tem que dar tudo certo, vem! Nada pode dar errado! Vem logo, Bruce! Vem logo, Bruce! Vem logo, Bruce! Vem logo, Bruce! Oi, de casa. Bom dia. Daniel? O que você está fazendo aqui? Oi, tia. Você ligou para a dedetização, não ligou? Liguei, sim. Ai, ontem eu vi um rato enorme no meu quarto. Então, eu estou trabalhando com dedetização e desratização. Ai, que surpresa. Olha, eu espero que você encontre esse rato, porque o Lucas procurou e não achou. Pode ficar tranquila. Nenhum rato escapa das minhas armadilhas. Cinco, seis, sete, oito. Por ligarem somos gratos. Agora vai ser o fim dos ratos. Gostou do jogo? Ai, eu adorei. Vem, vem, vem. Entra, por favor. Eu não estou conseguindo nem me ficar em casa, por favor. O caminho é por aqui, olha. Vem, vai lá no meu quarto. Sobe, sobe, sobe. Bom dia, Gi! Animada para as nossas férias? Olha só, eu só espero que você não atrase a gente com essa mania de ficar escolhendo uma roupa durante três horas. Dessa vez, não. Eu resolvi levar todas as minhas roupas, porque aí eu não perco tempo escolhendo. Eu só espero que você não me peça ajuda para carregar essas malas. Ratinho! Olha no cantinho, lá em cima, lá em cima. E a cena, pera, vai. Nada aqui também. Olha direito, Daniel. Olha com cuidado. Ele está aí, eu tenho certeza. Deve ter alguma coisa ali em cima. Desce da minha cama com esses champanhas. Desce, desce, desce. Esse dênis está imundo. Desce da minha cama. Mas e se tiver um rato ali em cima? Vai, 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 vai. Nada aqui também. Ai. Nada aqui também. Tia, seu quarto está limpo. Você tem certeza? Eu vi um rato enorme passando. Ai, ele era tão grande, mas tão grande que parecia um urso. Pode ter certeza, não tem nenhum rato aqui. Valeu, mãe. A gente já está indo. Ah, Daniel? Você por aqui? E aí, pessoal? A mãe de vocês contratou os meus serviços. Agora eu trabalho com dedetização e desratização. Raffi, mãe. Eu já falei para você que não tem nenhum rato aqui. Ai. Daniel, a gente está indo passar as férias no Hotel Novo da Camila. Fomos convidados VIP. Nossa, que maneiro. Lá é muito legal. Chamam de Hotel Mágico. Tem uma piscina maravilhosa. Comidas deliciosas. Spa, academia e muito lugar para se divertir. Valeu, Camila. Ai, eu vou sentir tanta saudade de vocês. A gente também. Tchau, Gi. Tchau, mãe. Tchau, Lucas. Meu chocolatinho. Aff, mãe. Você sabe muito bem que eu não gosto quando você me chama assim. Assim como? Chocolatinho. É que o chocolatinho é tão carinhoso, né? Quem é meu chocolatinho? Quem que foi chocolatinho? Eu, mãe. Fui. Tchau, mãe. Tchau, Daniel. Daniel, será que você pode me dar uma ajudinha com as malas? Claro. Quantas malas são? Trinta. Opa. Trinta? Espero que tenha gorjeta, né? Se você achar o rato. Olha que hotel incrível, Gi. Eu amei, irmão. Parece mágico mesmo. Tem que fazer a dancinha da comemoração. Vé, irmão. Vinha de frente para a praia. Eu amo praia. Opa. Oi. Beleza? Oi. Bom dia. Sejam muito bem-vindos, Lucas Neto e Giovana. Como é que ele sabe o nosso nome? Ai, Lucas. Nós somos famosos. Esqueceu? Isso, isso. Por acaso, aquelas malas ali fora são de vocês? Sim, são pouquinhas. Vamos buscar as malas deles. Ai, grosseirinho. É? Eu vou levar vocês até o quarto. Se precisarem de qualquer coisa, um pedaço de queijo. É só ligar aqui na recepção. Por que alguém ia querer um pedaço de queijo? Sei lá. Olha, Gi. Ele tem um rabo. Ai, que estranho. Deve ser por causa do carnaval, né? Não. Esse cara tá muito estranho. Será que esse hotel é mal-assombrado? Claro que não, né, Lucas? A Camila não ia convidar a gente pra um hotel que fosse mal-assombrado, né? Vamos. É. Tá bom. Tá bom. Ai, Lucas. Mãe, soltar o cão no elevador é maldade, né? O quê? Mas não fui eu, Gi. É, não. Aí, amigo. O que tem atrás dessa porta? Nada da conta de vocês. Atenção. É proibido entrar nesta porta. Tá, né? Que bizarro. A propósito, esse aqui é o seu quarto. Daqui a pouco eu volto para levar vocês pra conhecer o hotel mágico. Valeu. Mas, ó, cuidado com os ratos, hein? Que cara esquisito. Que cara esquisito, hein? Hein, Gi? Vamos. Que diferente. Eles prepararam um quarto de carnaval pra gente. Ai, que legal! Dá pra gente brincar de os aventureiros! Dá pra brincar de bambolê também, olha aqui. Vai, Lucas. Vai, Lucas. Vai, Lucas. Vai, Lucas. Eu sou a aventureira vermelha e eu tenho o amor. Ah, é? Então, eu sou a aventureira azul e eu tenho o sono. Boa noite, Gi. Ai, que isso? Terremoto! Acorda, Lucas. Vai conhecer o quarto. Vai. Peraí. Tô passando mal. Ai, Lucas. É um aventureiro azul, olha. Nossa, eu amei esse vestido. Esse quarto é a sua cara, Gi. É? Cheio de brilho. Olha, que legal. O que tem aqui dentro? Ai, Gi, um rabo! Ai, ai, tem rato. Ai, ai, tem rato, tem rato. Ai, 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 ai. Está cheio de rabo, tem que ver entre os vários. Aí, ai, quem é? Vem, vem! Vem! Vem, vem! É hora de conhecer o hotel mágico! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! 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 Hoje eu vou sonhar Vou imaginar Vou ser o que eu sempre quis É o que me faz feliz Eu não vou esperar o amanhã chegar Essa é a hora, esse é o lugar Eu vou com tudo e a força está no seu olhar É o nosso dia, a nossa magia Eu quero viver com você agora É o nosso dia e ao seu lado eu posso muito mais É o nosso dia, a nossa magia Eu quero viver com você agora É o nosso dia e ao seu lado a aventura vai começar Hoje eu vou sonhar Vou imaginar Vou ser o que eu sempre quis É o que me faz feliz Eu não vou esperar o amanhã chegar Essa é a hora, esse é o lugar Eu vou com tudo e a força está no seu olhar É o nosso dia, a nossa magia Eu quero viver com você agora É o nosso dia e ao seu lado eu posso muito mais É o nosso dia, a nossa magia Eu quero viver com você agora É o nosso dia e ao seu lado a aventura vai começar Eu quero viver com você iable Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Outro rato! Ai, não! Cadê esse bichão? O nome desse hotel tinha que ser Hotel dos Ratos e não Hotel Mágico! Ah, mas eu vou falar com o gerente! É a segunda vez que a gente vê ratos nesse hotel! Gente, eu vou lá agora! Que dia lindo! E olha essa piscina maravilhosa! Ei, menino! A sua não tem graça! Melhor brincar na praça! Eita! Ai, meu plano tá perfeito, Bruce! Tá tudo saindo como planejado! Em breve teremos os ratinhos Lucas e Gi aqui na minha gincada de ratos! Vai ser um sucesso! Mas, chefe, eu só não entendo por que precisa ser o Lucas e a Gi! A gente já conseguiu tantos ratinhos, olha só! Fecha essa bataca, Bruce! Depois de perderem dois filmes pra esses irmãos, finalmente chegou a hora da minha vingança! Você vai mesmo transformar o Lucas e a Gi em ratos igual fez com a Camila? Eu vou, Bruce! É claro que eu vou! Eu vou! E depois que eu transformar o Lucas e a Gi em ratinhos, adivinha o que vai acontecer, Bruce? O que eu chame o quê? Eles vão ficar presos aqui! Da minha gincada de ratos pra sempre! Pra sempre! Pra sempre! Você é muito mal, chefe! Muito mal! Obrigado, Bruce! Mas eu sou mesmo! Sai da minha frente que eu sou! Vai dar tudo certo, Bruce! Tudo certo! Bruce! Adivinha quem vai ser o gato? Vai ter gato! Mas, chefe, eu tenho alergia pelo de gato! Atch! Atch! Ai, Bruce! É só maneira de falar, Bruce! Usa sua imaginação, se é que você tem... Uma! Eu vou ser o gato! E o Lucas e a Gi, os ratos! Que legal! E, chefe, eu posso ser o cachorro? Sai da minha frente, seu vira-lata! Ai, volta lá! Volta pra recepção do hotel! Volta, Bruce! Mas é pra burro, isso sim! Vem, Godofredo! Vamos voltar pra gincada! Vamos! Você precisa treinar muito! Vem aqui, querido! Vem, vem, vem! Isso, Godofredo! Vem! Vem! Passa aqui de cima, Godofredo! Isso, isso, isso! Agora aqui de baixo! Vem, Gogo! Isso, meu garoto! Agora desce, desce, Gogo! Desce aqui, malacalhão! Isso, Gogo! Agora vem aqui, vem aqui, Gogo! Vem, vem aqui, Gogo! Vem! É pra me tecer! Gogo, não, não é pra voltar, não! Godofredo, aqui! Meu filho, toma a gente de treino! Não, não é pra voltar, meu... Não, Godofredo, não! Não! Eu não consigo! Esses ratos, eles não entendem! Olha, eu quero fazer uma reclamação desse hotel. Esse lugar tá cheio de ratos. Primeiro, eu vi um mais cedo no meu quarto. E agora, perto da piscina. Quer dizer, perto daquela poça de lama que vocês chamam de piscina, né? Impossível, senhorita Giovanna. Vocês não viram nenhum rato aqui em nosso hotel. Eu não sou mentirosa! Se eu tô falando que eu vi, é porque eu vi! Olha, eu vou contar pra todo mundo que me segue na internet que esse hotel aqui é cheio de ratos, tá? Procê! Procê! Eu quero que você vigie esses irmãos bem de perto! Ouviu bem? Bem de perto! Sim, senhor! Consegui, chefe! Consegui! Estou pronto para o trabalho! Mas, chefe, depois me dá um pedacinho de queijo! Ai, Bruce! Ai, chefe, não me aperta! Eu tô caindo! Segura, segura a vida, hein! Ops! Ao trabalho! Ao trabalho! Vai! Vai! Deixa comigo, chefe! Ninguém me chegou! Não me dá pra você morrer! Cadê? Cadê ele? Cafézinho? Meu bebezinho, faz a foca! Faz a foca, faz! Faz a foquinha, faz! Olha, Gi! Ele é fofinho! Ai, eu sabia! Lucas, a gente precisa levar esse rato agora na recepção pra mostrar pra aquele cara esquisito! Tadinho, Gi! Ele não tem culpa! Oi, Gi! O que aconteceu? Posso te ajudar? Ah, com certeza! Esse hotel aqui tá cheio de ratos! Olha! Nossa! Eu nunca vi ratos no Hotel Mágico! Mas pode deixar que eu vou resolver isso! Amanhã mesmo eu vou ligar pra dedetização! Toma! Tchau, Stuart! Eu dei o nome pra ele! Ratinho, rato, ratão! Tá me dando fome! Vou comer um chocolatão! Ensinei ele a fazer a foca! Ai, Lucas! Vem, entra aí! A piscina tá uma delícia! Ai! O meu plano vai dar certo! O chefe, esse feitiço é aquele que transforma as pessoas em ratos! É, Bruce! É! Quem beber essa água vira rato pra sempre! O plano é enfeitiçar a caixa de água que abastece o hotel e transforma todo mundo em rato! Inclusive aqueles merequetos do Lucas e da Gi! Mas, chefe, isso é um sim de sede! Esse biscoito dá muita sede! Se vira, né, Bruce? Era só o que me faltava, né? Ah, é! Eu vou deixar meu plano de lado só porque você tá com sedinha! Ah, se vira! Ai, não! O meu biscoito! Agora nem água e nem biscoito! Ai! Que atrapalhado que você é, Bruce! Peraí, ó! Assim você vai acabar atrapalhando o meu plano de enfeitiçar toda a caixa d'água! Presta mais atenção, Bruce! Minhas amiguinhas! Segura aqui! Me ajuda! Faz alguma coisa de útil! Vem, amiguinho, vem! Ai, olha! Aquilo que a gente combinou ontem, hein? Vai lá! Não me decepciona! Ai, agora você! Vem! Cadê? Aqui você! Vem, Bonifácio! Você também já sabe o que fazer, hein? Vai lá! Bom trabalho! Livrar dessa gaiola! Temos um problema! A Giovanna tá desconfiada vendo os ratos no hotel! Eu acho que ela pode acabar descobrindo o seu plano, Elfo Mizinho! Então a gente precisa fazer o Lucas e a Gi beberem logo essa água! Camila! Faz o seguinte! Se você conseguir fazer o Lucas e a Gi beberem logo essa água, eu vou te dar um presentinho! Espera aí que eu vou pegar! É um presente, presente! Esta deliciosa bola de queijo! Primeiro a água, depois o queijo! Vai logo! Anda logo, Camila! Vai! Pode deixar que eles vão beber essa água ainda hoje! Nada pode dar errado! Vai, Camila! Faz o seu trabalho! Vai! Vai dar tudo certo, Bruce! Tudo certo! Fala, eu sou inteligente, não sou? Sim, chefe! Eu sou o máximo, não sou? Eu sou genial, não sou? Você é genial! Fala, fala que eu sou bonito, fala! Você é... Ah, deixa pra lá! Vamos, vamos logo! Ninguém pode ver a gente aqui, vamos! Se arremolando! E aí, Gi, está curtindo as nossas férias ratísticas? Essa palavra nem existe, Lucas! E não, eu não estou curtindo nada! Eu queria ter entrado naquela piscina maravilhosa! Ei, Camila! Água! Podia ter colocado um suco de tamarindo, né? Ai, Lucas, para de fazer desfeita! A caminhão só está querendo agradar, não é? Sim, claro! Olha, Gi, desculpa pelo lance da piscina, mas eu prometo que a partir de agora as coisas vão melhorar nas férias de vocês! Tá bem! Ai, 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 tem um rato ali! Um rato ali! O Camila, pega esse rato, salva a gente! Camila, salva a gente, por favor! Morde ele, pega no rabinho! Tem um rato, pega o rato! Já chega! Eu mesmo resolvo isso! Eu vou ligar para o Daniel, que é dedecisador, para ele acabar com o problema dos ratos desse hotel! Vai, sai! Sai, Lucas! Anda! Anda! Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô me sentindo estranho! Pelo menos um dos irmãos virou o ratinho! Acho que o Elfomizinho vai me dar metade daquele queijobalo delicioso! Vai, Uau! Tchau! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, Camila. Você viu o Lucas por aí? Não vi, Gi. Foi mal. Camila, que rabo é esse? Isso tá tudo muito estranho O almoço está servido Para! Giovanna, a sua comida não é essa A sua comida é aquela Olha, eu não vou comer essa agora aroba, hein? Comer é muito bom, faz bem pro coração Vou encher a pança Tadinha da criança Coma tudo de uma vez, com muita rapidez Muito bem, muito bem Lucas Neves Ei, cuidado com essa mão aí Desculpa, perdão Rato Lucas Começou malvado É hoje É hoje que você vai me mostrar Todo o seu talento Com gincanas Olha só Olha só o percurso que você vai ter que fazer Sozinho Ah, como eu sou malvado Tô fora Olha, você sabe que eu sou preguiçoso É o Fumizinho Por que você tá fazendo isso? Por que eu tô fazendo isso? Vingança Você não tinha nada que ir lá No Polo Norte Atrapalhar os meus planos Pra me tornar um rei do Natal Você não vai se dar bem nessa Eu já me dei Eu já me dei O meu plano tá perfeito Eu enfeiticei toda a água do hotel mágico Ai, quem ia desconfiar? Todo mundo precisa beber água, né? Pra ficar embrapado Ai, eu sou um gênio Por que você não usa Sua inteligência e habilidade mágica Pro bem? Você poderia ajudar Muitas pessoas É Porque eu sou malvado E dessa vez O mal vai vencer O bem A propósito A Camila Também bebeu a água do hotel E virou uma ratinha Tão fofinha Ai Essa não Coitada da Camila Ai, agora chega Chega de blá, blá, blá E vamos lá Vamos Comece logo Essa gincana Vai Vai logo Ratinho, Lucas Vai Que lugar sinistro Vai, Lucas Ops Rato, Lucas Ai Acho que é por aqui Rápido Tá pronto de vagar Vai, Lucas Vai, Lucas Vai, Lucas Pera Ai, não se mexe Ai Quase que eu caí Ai, muito bom Eu tenho medo de altura Vai Não me decepcione Vai Mais rápido Mais rápido Lá vou eu Pula 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 Lucas Neto Gostou de festa Vai, desce Ai Só mais um pouquinho Acho que eu consegui Pula Pula Isso Vai, Lucas Você consegue Pensa essa gincana Espera Pula 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 Ai, consegui Ponto pro ratão Vai, Lucas Vai Isso 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 é mais difícil Do que eu pensava Ai, vai me esmagar Até que é legal Essa gincana Pena que é perigosa Ainda bem que eu treinei muito Fazendo gincana do Lucas Eu tinha razão Eu tinha razão A sua versão rato É muito melhor Mas muito melhor Do que a humana Fiz um pavor pra você, viu? Isso é mistério Eu tô sentindo muito cheiro de rato Acho que a G tinha razão Esse lugar deve ter uma invasão de ratos Ou até mesmo Uma festa de ratos Eu preciso fazer alguma coisa E você, Jatinhos? Para, para, para Tudo Para, Daniel O que você tá fazendo? Para Isso, garoto Isso, pai Que barulho foi esse? Olha, continue treinando Você vai se tornar o ratinho campeão Mas não sai daí Eu já volto E aí, Camila Olha só Me desculpe pela confusão Mas eu só tô fazendo meu trabalho Esse hotel que você tá trabalhando Tá lotado de ratos Daniel, você não pode chegar aqui no meu trabalho Colocando ratoeiras pra todos os lados Que confusão! E esse hotel não tem rato nenhum Ah, é aí que você se engana Eu conheço muito bem quando um lugar tem ratos Esse é o meu trabalho Por ligar, somos gratos Agora vai ser o fim dos ratos Gostou do slogan? Seu moleque atrevido Ninguém te chamou Ai, ai, ai Na verdade, chamou sim A G me ligou e disse que esse hotel tava precisando dos meus serviços O quê? Mas a G nem trabalha aqui, Daniel Com licença, com licença Eu ouvi uma barulheira aqui no meu hotel Estão falando que tem rato aqui no meu hotel Sim Com licença, quem é você? Daniel Dendetizador Muito prazer, Mizinho O dono do hotel, mágico Olha, o senhor vai me desculpar Mas rato aqui no meu hotel, mágico Tem rato aqui, tem rato aqui Tem rato aqui Ei, tem rato aqui Não tem rato no meu hotel, imagina Rato no meu hotel, não tem rato nenhum aqui Eu acho melhor o senhor indo embora, sabe por quê? Porque senão daqui a pouco quem vai virar rato aqui vai ser você Tá com sede? Então vai comprar agora lá fora Vamos lá, comprar aqui Que absurdo Rato do meu hotel Vira aqui, vira um rato aqui Eu nunca vi rato aqui no meu hotel Que absurdo Isso é um absurdo Eu vou reclamar Rato no meu hotel Nunca vi rato aqui Olha só Eu posso garantir que tem ratos nesse hotel, sim Vocês vão perder clientes, tá bom? Olha Dá licença Eu sou a espelha de VIP desse hotel E o Daniel é meu convidado, tá bom? Vamos, Daniel anda Beijinhos Vocês precisam resolver isso Agora Saiam da minha frente, só rapazas, meus filhos Por ligar e somos gratos Agora é o fitos ratos Dançarino de meia tigela Tá legal Tá legal Eu preciso fugir daqui Daqui a pouco o Elfomizinho vai querer transformar a Gi em rato E eu não posso deixar isso acontecer Essa janela acho que vai me ajudar É pra lá que eu vou É muito apertado passar por aqui Lá vou eu Consegui Nessas horas Vale a pena ser um ratinho Tenho que conseguir chegar lá em cima Se eu tivesse me transformado no Homem-Aranha, tudo seria mais fácil Eu preciso encontrar a Gi Cadê a saída desse lugar? Isso daqui é muito esquisito Ali, ali, ali Tava cheio, Daniel Aí, Gi Aonde tava? Ali, ó Aqui Tava cheio, tava cheio E isso vai Você tem razão, Gi Esse hotel tá cheio de ratos Mas por que a Camila e o pessoal do hotel não acreditam? Ai, pois é Tem alguma coisa muito estranha acontecendo nesse hotel E o pior é que o Lucas sumiu Sumiu? Como assim sumiu? É, não sei como isso foi acontecer Mas quando a gente chegou nesse hotel Tinha uma porta falando que a entrada é proibida Eu acho que o Lucas pode estar lá dentro preso Tá O que a gente faz? Ai, eu preciso muito da sua ajuda A gente tem que entrar dentro dessa porta proibida Tá bem Me mostra onde fica Ah, é... Ah, tá Vem Vai andando Vem Segura Vai, vai, Daniel Ai, vai, Daniel Fecha, fecha Pronto, vai Vai Foi É pra lá Vem 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 Ai, cadê você, seu velhinho? Ai, eu sabia! Olha isso, Daniel! É o Elfomizinho! Olha só, Gi, que invenção mais esquisita. Tá parecendo uma gincana pra ratos. Ai, nem sinal do Lucas por aqui. Mas serviu pra gente descobrir que o hotel mágico tá com o Elfomizinho por trás. Mas o que será que o Elfomizinho quer? Ah, com certeza ele quer vingança. Ai, vem, Daniel, vamos embora daqui. Vamos. Essa não. O Daniel e a Gi estão estragando tudo. Eles descobriram o plano do Elfomizinho. Ai, eu preciso contar pra ele agora. O que será que aconteceu com o Lucas, hein? Eu tô ficando preocupada. Ai, tem um rato gigante aqui, Daniel! Rato, deixa comigo, Gi. Eu tenho uma ratoeira bem aqui. Vai, pega, pega. Ratoeira? Calma aí, Zé Mané. Fica longe de mim com essa ratoeira. O rato falou comigo, Gi. O rato falou comigo, Giovanna. Irmão? Sim, Gi, sou eu. O Elfomizinho me transformou em rato. Tem um queijinho aí? Eu tenho. Ai, peraí. Ai, peraí. Toma. Aqui. Ai, como isso foi acontecer, Lucas? Você é muito atrapalhado. Ei, a culpa não foi minha. O Elfomizinho enfeitiçou a água do hotel. Olha só, vocês não podem beber água daqui de jeito nenhum. Todo mundo que beber água do hotel vai virar rato? Exatamente. E a Camila também virou um ratinho. Agora tudo faz sentido. É por isso que ela tava defendendo o hotel mágico. Ai, irmão. Eu vou sentir saudade de você. E eu também, minha bebejinha. Mas agora você vai ter que cuidar muito bem de mim. Eu quero comer queijo todo dia. E você tem que limpar a minha casinha também. Você vai ser o ratinho mais lindo desse mundo. Aqui. Eu tenho certeza que eu já vi alguma coisa sobre humanos que se transformaram em ratos. Aqui nesse livro Tudo Sobre Ratos. Irmão, minha bebejinha. Que livro é esse, Daniel? O nome dele é Tudo Sobre Ratos. Ah, isso é só um conto de fadas. O que? Achei! Um capítulo inteiro que fala sobre feitiços que transformam humanos em ratos. Pode ser um livro de conto de fadas. Mas é a nossa única opção. Isso é coisa de filme. Não vai dar certo. Alô? O Daniel tem razão, Gi. Essa é a nossa única opção de me fazer voltar a ser o Lucas. Mas o que diz nesse livro aí, Daniel? Aqui diz que para um humano, um feitiçado, que se transformou em rato, voltar a ser humano novamente, ele precisa fazer da mesma forma que tirou o sono da Branca de Neve. Agora eu estou boiando de vez. Eu não entendi nada. Será que alguém pode explicar isso aí? Com um beijo de amor verdadeiro? Exatamente, Gi. Um beijo de amor verdadeiro vai quebrar o feitiço. E o rato vai voltar a ser pessoa. Então eu acho que a gente pode resolver isso. A Gi com certeza me ama. Com o famoso amor verdadeiro de irmã mais nova, Bebejinha. Vai logo, Gi. Me dá uma beijoca. Tá bem, eu posso tentar. Eu nunca pensei que eu fosse beijar um rato. Podia ter sido pior. Eu poderia ter virado um sapo. Ai, Lucas, eu não sei qual é o pior pra beijar. Para! Aqui diz, se o beijo de amor verdadeiro não funcionar, rato pra sempre, a pessoa permanecerá. Ah, mas isso é muito fácil de resolver. É claro que vai dar certo. A Gi é minha irmã. E toda irmã ama o seu irmão. Não é, Gi? E aí? Me ama ou não me ama? Claro que eu te amo, irmão. Mas às vezes eu fico com raiva por causa das suas implicâncias. Pera, o que você tá sentindo agora, nesse momento? É amor? Ai, com certeza é raiva. Você jogou pop-teaming lá em casa, lembra? É, Daniel. Deu ruim. Nem tente me beijar. Você tem bafo mesmo? Eu não queria. Tá vendo? É impossível. Vai. E agora, pessoal? Quero dizer, peço-ratos. O que a gente vai fazer? O Daniel, ele pode dar um beijo na Camila. Eles são namorados e ele ama ela com amor verdadeiro. Aê, se deu bem, Daniel. Eu? Beijar um rato? Não, não, muito obrigado. Eu tô fora, tá? Daniel, é pelo bem da Camila. Só assim ela vai voltar a ser uma pessoa normal. Só uma bitoca, Daniel. Bom, se é pelo bem da Camila, eu beijo a ratazana. Quer dizer, eu beijo a ratinha. Aqui. Pelo menos fui uma notícia boa nesse livro tudo sobre ratos. Que notícia boa? Aqui diz que quando um rato tem um feitiço quebrado, todos os outros são quebrados também. Basta o Daniel beijar a Camila e quebrar o feitiço dela, pro Lucas também voltar ao normal. Ah, mas eu tô curtindo essa vida de rato. Ô, Daniel, você tem uma ratoeira por aí? Ratoeira? Tô fora. É melhor eu me mandar daqui. Fui. Beijinhos. Dois. Ah, não. São eles. É o Mizini, aquele cara estranho do hotel. E agora, Gi? O que a gente vai fazer? Quem? Fui. Peraí. Aquele cara estranho do hotel é o Bruce. Bruce? Quem é Bruce? É o primo do Elfomizinho. Ele tava fingindo ser um consérgio esse tempo todo. Ei, peraí, pessoal. Eu tenho um plano. Vocês se escondam e assim que tiverem uma chance, corram. Corram muito! Vem. Abre logo essa porta, Bruce. Já tô abrindo, chefe. Já tô abrindo. Aqui, aqui, vai, Gi? Anda. Bruce! Mas você tem certeza que... Cadê esses dois? Eu não sei, chefe. Era pra eles estarem aqui. Procura, Elfomizinho. Procura! Agora! Corre, Gi! Corre, Daniel! Ai, cuidado com essa mão aí, hein? Bruce! Atrás deles! Cuidado aí, Gi! Tá me amassando! Não! Vou daqui! Ei! 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 Ai, corram, corram! Gi, cuidado, você tá me esmagando! Desse jeito eu vou ficar mais ralado que queijo ralado! Aperta devagar! Gi, cai aqui! Aperta devagar! Aperta devagar! Aperta devagar! Não é todo dia que eu vou ser o irmão perfeito. Não mesmo. Mas eu vou falar uma coisa. Não existe irmão melhor. A vida muitas vezes nos prepara uma surpresa. A minha é ter o irmão desse com certeza. Ele não existe e é muito, muito incrível. Se tem algum defeito, ele é imperceptível. Tudo bem, eu reconheço, ele é implicante. Mas quando ele não é a vida, não é interessante. E se eu fico triste, a gente se encontra. Não tem nada que me avale no mundo do faz de conta. Muitos dias vão passar. Muitas coisas vamos fazer. O que não muda é esse amor de irmão que eu tenho por você. Porque os anos vão chegar. E o tempo vai nos dizer. Uma coisa eu sei. Eu não quero te ter um jeito. Estar longe de você. Eu quero aproveitar bem cada brincadeira. Todo dia é precioso até pra falar bobeira. Tudo é alegria e que bom que é assim. Vou fazer uma pipoca pra você e pra mim. Viver é fácil quando eu tô com você. Não existe irmão igual o que eu fiz pra merecer. Uma boa irmã eu quero ser pra você. Enquanto ninguém manda a gente começar a crescer. Muitos dias vão passar. Muitas coisas vamos fazer. O que não muda é esse amor de irmão que eu tenho por você. Porque os anos vão chegar. E o tempo vai nos dizer. Uma coisa eu sei. Eu não quero te ter um jeito. Estar longe de você. Surpreendeu a todos quando tudo começou. Faz o que faz e ainda é o meu irmão. Irmão melhor amigo, sabe sempre o que dizer. Se preciso de abraço, ele tem pra oferecer. Não é de esforço, é vencedor, merece muito mais. Trabalha todo dia, até filme ele faz. Não tem medo de nada, de ser quem ele é. Me mostra todo dia que eu vou ser quem eu quiser. Muitos dias vão passar. Muitas coisas vamos fazer. O que não muda é esse amor de irmão que eu tenho por você. Porque os anos vão chegar. E o tempo vai nos dizer. Uma coisa eu sei. Eu não quero te ter um jeito. Estar longe de você. Que música linda, Gi. Acho que agora você deve estar me amando muito com o amor verdadeiro de irmão, né? Sim, irmão. Hora do beijo de amor verdadeiro da minha irmã Bebejinha. O amor acabou de acabar. Por quê? Por quê? Por quê? Eu não sou. Bebezinha. Você que é um velhinho. Ou melhor, um ratinho. Ai, se concentra, Gi. Você precisa voltar a me amar pra esse feitiço acabar. Olha, você pode salvar todo mundo agora com um beijo. Isso. Pensa nos momentos felizes que passamos juntos. Ai, dá pra ficar feliz só amanhã que é sábado? Hoje ainda é sexta. Tá com sal! É... Eu acho que preciso parar com as minhas troislagens. Foi mal, Gi. Você acha? É. Eu tenho certeza. Me dá um beijinho. Eu quero beijinho, não quero língua. Ei, ei, entra. Vem, vem, aqui. Ah, você corre muito devagar. Parece até que as pedras estão presas no chão. Corre mais rápido. Mas eu tô cansado, Chef. Que cansado o quê? Vamos logo. Ai, eu sei o que está acontecendo aqui. Cheio de rato é terrível. Você tem toda razão. Eu sabia que esse hotel tava cheio de ratos. É por causa da água. Esses elfos estão espalhando feitiço na água do hotel. Se beber a água, já era. Vira rato, na hora. E tá um dia bem quente, né? Quente. De repente. Esse elfo é incongruente. Mas também incompetente. Bom, agora o que eu preciso fazer é encontrar a Camila e dar um beijo de amor verdadeiro nela. É o único jeito de eu quebrar o feitiço e salvar todo mundo. Temos que encontrar. Só assim pra terminar. Vamos logo a Camila procurar. Vamos. 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 Ahá! Encontrei vocês. Tá na hora de virar uma ratinha, Giovanna. Sujou. Foi bom te conhecer, irmãzinha. Camila. Você sabe que o amor que eu sinto por você é um amor verdadeiro, não sabe? Eu acho que é tanto amor que não cabe dentro do peito. Parece que meu coração vai explodir. Eu te amo, Camila. Eu só quero que tudo isso se resolva logo. Eu também amo você, Daniel. Ai, não. Eita. Tudo muda muito rápido. A surpresa cresce mais do que mato. Te desejo boa sorte. Mas vai ter que beijar um rato. Ai... Meu amor por você é verdadeiro. E eu não me importo com a aparência. Eu reconheço o amor da minha vida bem aqui, pertinho de mim. Nunca duvide do meu amor por você, Camila. Me dá um beijo de amor verdadeiro. Ai, Daniel. Ai, finalmente, Gi. Eu vou voltar a ser o Lucas. Ai, que bom, irmão. Eu te juro que não acreditava Nessas coisas de contos de fadas Até você chegar e mudar Tudo muda Hoje eu sei Que estava sempre a procurar Um caminho pra saber amar Nunca imaginei te encontrar Te encontrar Não vou deixar Você sem sorrir Eu já não sei Nem pensar, só sentir Mesmo se o mundo parar Eu vou sempre te amar Quando você precisar Eu vou sempre te ouvir Não há espaço pra sorte ou acaso Só tem amor com você do meu lado Eu tô aqui Não precisa esperar Eu Sei que a vida nos trouxe aqui Posso ver onde podemos ir Me pergunto se tudo é real É muito real Não vou deixar Não vou deixar Você sem sorrir Eu já não sei Nem pensar, só sentir Mesmo se o mundo parar Eu vou sempre te amar Quando você precisar Eu vou sempre te ouvir Não há espaço pra sorte ou acaso Só tem amor com você do meu lado Eu tô aqui, não precisa esperar Mesmo se o mundo parar Eu vou sempre te amar Quando você precisar Quando você precisar Eu vou sempre te ouvir Não há espaço pra sorte ou acaso Só tem amor com você do meu lado Eu tô aqui, não precisa esperar Funcionou, funcionou! Ai, irmão, que saudade que eu tava de você! Ei, pessoal! Se desse um beijo de amor verdadeiro O feitiço não seria quebrado E todos voltariam ao normal? Por que eu ainda tô um rato? Parece que o livro tava errado Ai, pessoal, me desculpa pela confusão Eu tava enfeitiçada pelo Elfo Mizinho Eu nunca ia fazer mal pra vocês Eu realmente achei que esse novo hotel fosse legal Tá tudo bem, Camila Você não tinha como saber Mas agora a gente precisa capturar o Elfo Mizinho O amor até corou Mas o dos ratos continuou Boa sorte pra vocês Mas agora eu vou indo de vez Esse senhor, ele me salvou do Elfo Mizinho Então, pessoal, eu tenho um plano pra gente capturar o Elfo Mizinho Camila, nesse hotel deve ter muito queijo, certo? Opa! Queijinho! Queijinho beleza! Sim, Gi, o que mais tem aqui é queijo As pessoas só comem queijo, na verdade, mais nada Então, eu preciso do máximo de queijo derretido possível Tudo que você puder conseguir Pode contar comigo, Gi Daniel, você me ajuda? Com certeza Calma, irmão Você vai voltar ao normal Apesar de eu achar que você tá bem mais fofinho assim Vamos ver, vamos ver Vamos ver, vamos ver Vamos ver Vamos ver Espera. Você é incompetente mesmo, Bruce! Ai, ó, fugiram! Vai logo, Bruce! Se transforma no rato pra procurar esse espirralho! Eu tô conseguindo, chefe! Mas, força! O que foi isso? Ai, foi só um punzinho, chefe! Tem alguma coisa errada! Ai, tá bom, tá bom! O gaste é saindo um pouquinho! De cocô, mas quem nunca também, né? Eu tô falando disso! Ah, é, fui inútil! Eu tô falando que... O feitiço deve ter sido quebrado Com um beijo de amor verdadeiro! Beijinhos! Olha, chefe, são eles! Olha lá, Bruce! Olha lá, Bruce! O Lucas continua rato Mesmo depois do beijo de amor verdadeiro! Olha, não é querer me engabar, não! Mas eu sou muito poderoso! Finalmente vocês apareceram! A gente tava esperando vocês! Que cheiro de queijo delicioso! Que cheiro de queijo delicioso! Pega eles, Bruce! 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 Você! Camila! Daniel! Agora é com vocês! Não, Camila! Cuidado! Ah! É isso! Vai cair! É o quê? 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 Hora do roto. Hora do rango! Mas gostoso que morango. Jaca, chata! Ah! Ah! Brompter! Brompter! Ei Gi, eu também tô cheio de fome Queijinho, queijinho beleza Me solta, me solta Hora do rango, eu vou papar tudo Tomara que não lê do de barriga Eu vou continuar te amando, irmão Mesmo você sendo um ratinho pra sempre Ei, chega pra lá, criança Esse pedaço de queijo é meu Sai daqui você também Ei, o queijo é meu, sai, não pega Apoio 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 Eu vou começar Não! Não! Vem, Gi. A barra tá limpa. Vai com cuidado. Olha só, Lucas. Você sabe muito bem que a nossa mãe não deixa a gente ter um bichinho de estimação. Na verdade, ela até deixa. Mas tem que ser um peixe. Se você fosse um peixe, seria bem mais fácil. Mas a nossa mãe tem medo de rato. E você é o quê? Um rato. Então faz silêncio e não assusta ela, hein? Tá bem, tá bem. Giovana! Giovana, cuidado! Tem um rato em cima de você! Eu sabia que nessa casa tinham ratos! Não, não, não! Ai, socorro! Me protege, Gi! Eu vou te fazer seu peixe, leandro! Mãe! Calma, mãe, calma! Esse é o Lucas, o meu irmão. É verdade. Sou eu, mãe. Lucas? Olha, eu faço até a foca. O meu chocolatinho? Mas como isso foi acontecer? É uma longa história, mas o hotel mágico estava dominado pelo elfo Mizinho, que enfeitiçou o Lucas e transformou ele em um rato. Eu acho que eu vou ser um rato pra sempre. Pelo menos você não vai mais precisar comprar chocolate pra mim, né? Só queijo. Muito queijo. Ai, meu chocolatinho. Quer dizer, Lucas... Mesmo você sendo um ratinho, eu sempre vou te amar. Não. Carro! Mãe, que nojo! Você sabe que eu não gosto de beijo! Lucas, você voltou! É, então beijo de amor verdadeiro da mamãe conseguiu quebrou o peitiço. Mas sem beijo, sem beijo! Não, peraí, peraí, tô confiando o rato. Ai, não, 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 não pode não! Trazle! Ai, chocolatinho! Eu não sou chocolatinho. Você é meu chocolatinho? Eu não sou velhinho! Sou chocolatinho! Siga! Eu adoro fazer a foca! Ô, Gi, será que dá pra transformar ele em rato de novo? Vai, mãe. Conta a sua história pra gente. Eu já fiz a minha foca da noite. Vocês preferem o quê? Rapunzel ou A Princesa e o Sapo? É... Eu acho que é melhor nenhuma das duas. Ô, mãe, conta a história do Pequeno Príncipe. Isso. Conta a minha história. Tá bom. A história do Pequeno Príncipe também é linda, cheia de amor verdadeiro. Preparados? Uhum. Uhum. Era uma vez, um menino que morava sozinho com a sua flor. Era uma rosa que ele cuidava muito, muito bem. Uhum. Nesse caso, o Príncipe era eu. O essencial é invisível aos olhos. O que será que ela quis dizer com isso? Deixe atenção na história. Esse príncipezinho resolveu um dia viajar. Então ele saiu do planeta dele. Nessa terra, todo mundo tem valor. E essa família tem bastante amor. Ele segue o caminho certo, fazendo o bem sem olhar a quem. Um sentimento único de união. Pode ser felicidade ou até gratidão. O que importa é que o amor salvou o dia. E a maldade não tem validez. E agora, finalmente, eu me vou de vez. Hoje eu vou sonhar. Vou imaginar, vou imaginar. Vou ser o que eu sempre quis. É o que me faz feliz. Eu não vou esperar o amanhã chegar. Essa é a hora, esse é o lugar. Eu vou com tudo e a força está no seu olhar. É o nosso dia, a nossa magia. Eu quero viver com você agora. É o nosso dia e ao seu lado eu posso muito mais. É o nosso dia, a nossa magia. Eu quero viver com você agora. É o nosso dia e ao seu lado a aventura vai começar. É a esta... o meu mundo eu posso dar pra caminho e ao seu lado. Legenda Adriana Zanotto